E eu falei Contra toda a granada disparada Pela minha ansiedade A fragilidade e a insegurança Sobre toda a vontade Desenhada pela minha intensidade E a ingenuidade de uma criança Que é você que eu quero Com você eu quero Me casar E eu falei Contra toda a risada e a maldade Que minha imbecilidade deixou margem pra desconto Nossa consultora Olha Ótimo Ele também tem uma sessão de Stay Stretched Pois é você que eu quero Pra você Que eu quero Não, não, né? Assim Ruivo do meu tamanho Assim Milpito escabelado Assim Louco e apaixonado Extrovertido Quente, diferente Ardente Tímido E original Eu darei O conforto e a tranquilidade Que uma tarde ensolarada Na cidade de São Paulo Vem com importância O consolo dos meus ombros Se as lágrimas não olharem o seu rosto Que as águas enfrentaram com alegria E o sessão de Que as águas enfrentaram com alegria E o sessão de Tate O que é Que as águas enfrent waren Porta O que é Quinta Pessoal